A CIDADE NO BRASIL E o direito. Nenhum chefe procurará depor outro chefe, seja lá qual for a hipótese. Só poderá ter intervenção para manter, nunca para derrubar o chefe constituído. E eu coloco à sua disposição, Dr. Floro, tão logo for vitoriosa a conspiração contra Franco Ramello, as forças do exército. Isso não vai dar certo. Eu não vou colocar o meu povo em perigo. Perigo, padre! O senhor vem me falar em perigo! É só o começo para a nossa entrada no inferno. Meu bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade precisa de cada um de vocês. Eu mesmo trarei a cabeça daquele padreco na ponta do meu punhal. Povo nobre e altivo do Crato, peço permissão para falar daquele povo imudo de Juazeiro que vive guiado por Satanás. É claro que está aqui. Obrigado.